Um sonho que só de pensar em não realizar, dói até a alma. A Kelly tenta engravidar há seis anos. Ela até conseguiu em 2016, mas a gravidez precisou ser interrompida e ela perdeu uma das trompas. O desejo de ser mãe só cresce. É o maior da vida. Eu acho muito importante uma mulher ter seu filho e falar assim, Oi mãe, então assim, eu estou na luta. O marido dela já tem um filho de oito anos e sabe bem da paixão que a mulher tem por crianças. A gente está andando ali na rua e tem alguém com nenenzinho, tem alguém amamentando, aí ela já fica olhando. Aí às vezes a gente estava até divertindo, mas já vê que ele, entendeu, já volta tudo na cabeça dela. Mas ela já fez de tudo e não conseguiu engravidar. Hoje é atendida no Centro de Reprodução Humana da Universidade Federal de Goiás. A Kelly faz tratamento há dois anos e essa é a esperança de ter o tão sonhado bebê nos braços. Desistir jamais. Eu não vou desistir. Então, enquanto eu tiver força e lutar pelo que eu quero, eu vou lutar. O Centro de Reprodução Humana da UFG é o único do Centro-Oeste que atende pelo SUS. A fila de espera é de 230 mulheres. Um tratamento desse custa na rede particular em torno de 20 mil reais. Aqui, elas pagam 1.300 reais para custear o material que será usado. Também tem os remédios. E eles, sim, são caros porque são importados. Esse custa em média de 800 reais a caixa e dura de um a dois dias. Normalmente, são 15 dias de uso. O ideal é que a mulher procure tratamento o quanto antes, já que a idade é o fator determinante. Uma mulher jovem e saudável tem até 37% de chance de engravidar. Enquanto para uma mulher que tem 43 anos, a chance cai para 7%. Além da faixa etária, vem a qualidade do sêmen, a patologia que a paciente tem. Por exemplo, tem endometriose, operou do ovário, tirou um pedaço grande do ovário. Então, além da idade, que é a que mais pesa, tem outros fatores também. Quem trabalha aqui não pode usar perfume nem maquiagem. Tem até um aviso com essa proibição nos vestiários de quem vai lá para dentro. Um lugar onde é feito o manuseio do material genético. E tem que ser o mais limpo possível. Para se ter uma noção, no ar, lá dentro, tem apenas 100 mil partículas. E ali onde é feito o manuseio do óvulo mesmo, são apenas 10 mil partículas. Isso é muito pouco para um ar normal. Por exemplo, eu que estou de rímel, se eu der uma piscada lá, isso aumenta ainda mais a sujeira no ar. Aqui, nessa casa de máquina de ar-condicionado, é que é feita a purificação desse ar. A gente vai entender como é esse processo. O processo de purificação se dá nessas máquinas aqui. Sim, isso está dentro da casa de máquina de um centro de reprodução humana. Como você pode ver, tem uma parte inicial que filtra partículas grosseiras. Depois, uma intermediária, que são partículas menores ainda. Até uma parte de carbono ativado. Isso faz com que o centro de reprodução, em particular o laboratório, tenha uma quantidade muito pequena de partículas no ar. Na captação de óvulos, equipamentos de última geração e um rigoroso controle em todo o processo. No centro cirúrgico, através de umas agulhas, guiado pelo ultrassom, essas agulhas vão ao ovário dela, colhem os folículos. Depois disso, é no laboratório, para fazer a inseminação. A gente faz a captação dos óvulos, classifica, para ver se ele está maduro ou não. E aí, dependendo da instrução de cada caso, a gente faz o procedimento que é indicado. Ou faz a fertilização, nos casos de fator masculino severo, a gente faz a ICSI. E faz o procedimento de fertilização e depois é só acompanhar o desenvolvimento embrionário. Lá, são atendidas cerca de 320 mulheres ao ano. E o sucesso do procedimento vai de cada caso. A Kelly se apega na fé, o que para muita gente é Deus me livre, para ela é quem me dera. Eu peço a Deus todo dia, Senhor, se o Senhor achar que eu mereço dois neném, que eu quero os dois de uma vez. Eu peço a Deus todos os dias isso.